Eu sou o P.I.R.Y.K.A.T. Birgat é o embaixador dos The Fire O próprio Wang Lemboa DJ Gauquingueira 2016 Bifes Isso é The Fire Não tá com nada Essa é nunca anda nada Puto Lilas Não tá com nada Essa é nunca anda nada Banda da lei Não tá com nada Essa é nunca anda nada Vagabanda Não tá com nada Essas nunca andam nada Nada é dois Não tá com nada Essa é nunca anda nada Chefe Litano Essa é nunca anda nada Eu sou o P.I.R.Y.K.A.T. do Quilamba P.I.R.Y.K.A.T. do Ritondo E sou o P.I.R.Y.K.A.T. do Sambila Mesmo sem farda tu bate-pala Perteço a gangue de faia Putos fracos aqui levam baia O Herrera não me enfrentam Porque solto gases químicos A vossa fraca união Resultará sempre em fraqueza Muitos se juntam comigo Pretendendo clareza Que lobo que a gente não tá em guerra Por isso eu tenho sua defesa Aproveito o Gauquingueira Mando um ralabank para os Tunesas Eu represento o DeFaia Isso dói a quem doere Quem tem raiva de mim que se mata Ouviu bem? Quem tem raiva de mim que se mata DJ Gauquingueira Isso é DeFaia Vai Diesel Não tá com nada Esse não canta nada Na grelha dos Lamba Não tá com nada Esse não canta nada Agredir Não tá com nada Esse não canta nada Os Namairi Não tão com nada Esses não canta nada Vai Banana Não tá com nada Esse não canta nada Dropo neste grande beat Pra mostrar que não tenho limite Me viste no céu pra subir De vergonha a barragem de assistir Não confunde com sua fama De colar o rosto em paflete Porque a minha fama eletrônica Vem por intermédio de satélite Uns me chamam Rei Panda Para mim tá-se bem Para os meus perseguidores Isso é motivo de dor Tenho Jesus como meu salvador A long time no cu duro Vou esquecer o coração puro E mostrar que sou um homem duro Tenho cobertura de aço Pra me defender dos amigos falso Alcanço tudo o que tenho Não confeitiço Mas passo a passo Ouviu bem? Alcanço tudo o que tenho Não confeitiço Mas passo a passo Ah, 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 ah Isso é piricato O Anguilebo Madruga, ioi, ioi Não tá com nada Esse não canta nada Delero King Não tá com nada Esse não canta nada Bebê chorão Não tá com nada Esse não canta nada Elenco da paz Não dão com nada Essas não cantam nada Não canta nada Não canta nada Não canta nada Não canta nada Só querido e aplaudido Porque faço o futuro consciente Quem fatiga é fatigado Quem toca o primeiro é derrotado Ouviu bem? Vou buzzar, meu Ray Panda Canta bem Esse canta bem DJ Neyler Canta bem Esse canta bem Puto Dino Canta bem Esse canta bem Tipo Carga Canta bem Esse canta bem Vitor Quindoso Canta bem Bruno King Canta bem Ray Loi Canta bem Check up a produção Explode É mais uma bomba No mercado Canta bem Transcrição e Legendas Pedro Negri